e não vamos 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 por aqui nós estamos aqui eu ia voltar mas eu realmente acho que o maquinha tá ficando bem grandinho agora nossa agora que nossa o pixel me engano nossa muito burro muito burro nossa senhora muito burro e se mano nossa eu não tô acreditando é porque eu pensei esse negócio levanta não ele tá passando é como se fosse um carro ó tá óbvio né esses seres eram pessoas por que eles estavam dentro dessa cela se não eram pessoas e se na verdade a doença Puxa nós nisso aqui Deixa nós inconscientes Serias Selvagens Pode ser isso, hein Pode ser muito isso Oxente Tá Tem Tô preocupado com ser ali Nossa Mas não me pagasse Um bilhão de dólares que eu ia ser resistido Nossa, muito treino Muito treino Muito treino, muito treino Nossa Será que o lugar da armadilha Pega um ele também? Não Não afetam ele Ah, tá Ele é aquele de canhão Deve dar mais alto É, mas ele já não pega isso Tá Ok Desativou Ativou O que é que tem aqui? Olha o tamanho desse ser humano aqui Ser humano não é desse ser aqui Meu amigo Mas ele tá com o cara que solta Essa Peçinha pra upgrade Tá com o cara, né Talvez eu esteja errado Qual eu pego minha vida? acho que é isso, qualquer upgrade já aciona isso não tem que ter esse cara porque não talvez eu me arrependa talvez, nossa senhora o cara vem na porrada moleque boa eu falei é uma peça é uma peça todo confuso com essa questão tá deixa eu ver aqui alguma coisa não deixa eu ver se consigo algo por esse lado dá uma olhada no mapa ok meu amigo ganhou um golem um golem absurdo que da hora esse ataque dele não é tão difícil não ele aparenta ser bem difícil mas não é absurdo não tá eu não vou ficar sabestimando não porque aí o jogo me coloca esse golem mais 40 cara e aí né arrepende muito bate aí ó o que eu tava falando cara não adianta tá reclamando olha tinha acertado ok moça moça double ataque assim ele pode ele pode ele pode tudo é um golem não se importa o cara o cara já é mais bereza pronto e o bado tá nós vamos pra aquela parte ali deixa eu ver se ah não acionou ali só essa partezinha mesmo onde é aí nossa essa é uma ideia hum que tá com cheiro de laranjada olha isso aqui nossa eu tô até vendo apesar que tem aqueles canhão será que eu posso utilizá-los eu vou chorar não vou acho que acho que eu vou chorar beleza foi um foi um beleza eu preciso de utilizar eu preciso de utilizar eu preciso de ter isso boa fazer a parede do próprio cristal para me defender me defender até o final sai aranha boa paguei de f*** lógico que sim tá no sangue de sangue pagar de f*** não aquele sangue que eu custo que é inquebrável esse cristal mais um mais um uma coletar mais um desses dourazinhos já posso fazer dois são obrigada a voltar meu amigo do céu eu sim entendi apesar que eu essa parte aqui considerada externa né é isso mesmo é o mesmo lugar que na parte interna eu tô aqui entendi ok eu vou descer qualquer coisa nós volta e dá uma pesquisada lá do lado ok interessante né é dorar a cara canto tudo isso e a liberação da ponte seguindo aqui basicamente nós demos a volta para conseguir acesso a esse elevador aí nós viemos dali nós podemos seguir aqui aí ó isso mesmo aí ó ó ó a mágica vamo costumar vai fica inventando moda de voltar aí morre pina humm vai tá ouvindo o grave do mundo do mundo ah tá tem um problema né liberei o atalho já vim direto o que obviamente indica que eu não precisava passar por toda a floresta eu acho não sei se ele acessa a esquerda mas parece que tem algo a ver deixa eu voltar pra cá aqui tem outra parte do caminho que eu quero ir eu não tenho o terceiro deixa eu ver aqui o que subiu aqui ué ó tá certo então é isso mesmo vai subir esse intrudeu a volta é isso mesmo é por aqui que nós temos que ir ó rastro da guerra ué sabe apesar que esses nossa isso não é mas é uma beleza meu Deus que tal chega o golem mata tudo 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 ele matou ali ok não esperava ó o golem aí tomou em golem ó a verdade pra mim isso ok que da hora esse ataque do trudeu ele é muito legal esponjou só vem uns cristalzinhos tá então estava errado e os inimigos voltam sim e essa parte aqui que eu tava falando essa aqui essa que eu queria tem mais coisa de upgrade araninhas de cristais gangue dos bombados ok acabou esse aqui olha lá olha lá rapaz olha isso vai ser um nossa senhora viu uma cidade realmente eu acho que esses seres aqui são cidadãs assim são até aventureiros vem pra cá deixa eu ver se eu consigo sim consigo acho que eu acho que eu vou usar vou usar uma cura tá tem um golinho ali isso isso aqui é isso isso eu que faz se para o que a gente ainda fez ó é isso que barachinho Ficou guloso Ficou guloso Que ele não Ficou bacana Nossa, ainda tomei Último cristal Beleza Beleza Deu beijos aqui Mais uma aranha Beleza Nossa, beleza Não, agora ta tudo ruim Nossa Eu realmente fiz isso Esse cara aqui Esse cara aqui No canto que eu não consigo ver Calma Prefiro onde eu possa ouvir Ok Ainda joguei lá no penhaço Porque eu sou mau Nossa senhora Agora entendi Que vocês foram Vem na paz Maravilhinho de todo Deus Deus Nossa, quase pegaram ainda por cima Beleza Beleza